Agora, qual é a situação do mercado para quem deseja ganhar dinheiro com a venda de batata espiral? Eu estou certo de que você, como qualquer empreendedor, qualquer empreendedor que deseja montar o próprio negócio com as vendas de espirais, é evidente que você quer saber qual o potencial desse mercado, certo? Faz sentido isso aí para você? Então, assim, se essa é uma preocupação, eu posso, para você que está querendo começar o negócio, eu posso te garantir que não há nenhum motivo para você ficar apreensivo, aquela preocupação, aquele medo de começar um negócio, aquela âncora caída lá no chão dessa pensão, porque o mercado de alimentação, principalmente em tempos de crise, a demanda fica cada vez mais aquecida, né? Justamente por ser uma opção de comida mais barata e acessível. Claro que se você ficar só naquela ideiazinha, vou vender só um espiralzinho, peguei o espiral e entreguei para o cliente, você pode ter algumas dificuldades. Aí, sim, independente se ela é um diferencial, uma inovação do mercado, uma inovação no formato, eu aconselho que você faça algumas vertentes aqui, e eu vou, algumas nuances, na verdade, eu vou até apresentar isso para vocês. Mas, para isso, você precisa criar, então, um diferencial, para você conseguir fazer isso que eu estou falando, você vai precisar criar um diferencial para os seus espirais, mesmo sendo uma inovação. Rafa, mas na imensidade não tem, não importa. É importante você implementar diferenciais aí para que a sua batata seja top de linha, tá bom? Se você está querendo ganhar dinheiro para valer aí com o seu cardápio de batata espiral, é necessário que você destaque aí na amostragem dessa ideia para o mercado, né? Você precisa que as pessoas descubram. Vamos parar com essa conversa maluca de esperar o cliente que ir na sua cabeça. Isso não vai acontecer, tá bom? Então, vai lá, cai para cima da apresentação online. Gente, olha, entenda uma coisa. A venda boca a boca, ela nunca vai deixar de existir. Ela é uma estratégia milenar e que vai funcionar eternamente, tá? Inclusive, vou dar uma estratégia que eu utilizei quando eu falei assim, uma estratégia que eu aprendi, tá? Indicação, quando você tem uma indicação, você tem 50% da venda garantida, tá? É 50%. Quando alguém te indica fazer alguma coisa, 50% já está pago ali daquela venda. A não ser se a negociação lá for ruim. Fora isso, não fecha. Mas, em outros quesitos, 50% já está com a venda garantida, tá? Então, você precisa implementar aí. A maneira certa de você criar um diferencial que você transforme os seus peitinhos aí em produtos que possam ser, além de um petisco, ser um prato que enche a barriga também, tá? Como eu falei, não dá para ser só... Ah, é linda a batata. É linda, eu sei. Mas, precisa implementar algumas inovações, até para que o mercado te coloque onde ele precisa de você. Não adianta você querer fazer só o que você quer fazer, quando o mercado é quem vai pagar. Isso aí, tá? Então, por mais que essa batata seja linda, é importante já inovar. Mãe, inovar essa inovação, tá? Mãe, inovar essa inovação.